Fala minha gente, beleza pura, esse é Railroad Corporation, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura de construções, de construção de trens, queria agradecer a participação dos nossos inscritos, muita gente lembrando do grande Railroad Tycoon, esse jogo está em acesso antecipado, mas já está bem interessante, como os senhores podem ver, a gente está construindo uma rede ferroviária na boa, tranquilo, show de bola. Bom, eu planejei mais ou menos a nossa expansão, eu já coloquei alguns trens, estou vendendo carne aqui para Stanford, dei pausa para a gente não perder, pode rolar, então já preparei um pouco a situação para a gente continuar a evolução. Tem outras possibilidades também, esse trigo aqui, a gente vai trabalhar neste episódio, vamos em primeiro lugar expandir as linhas, vai ter que, esses trens vão ter que sair daqui, para que a gente possa expandir de boa, acho que já está bom, eu acho que já está bom, vamos fazer uma pausa, e a gente vai construir agora, não, não é comprar locomotiva, a gente vai fazer uma expansão, talvez daqui para cá, não está nada bom isso aqui, tentar manter uma velocidade, assim está melhor, né, eu acho que assim está bem melhor, aí, ligamos aqui, perfeito, a Moore, né, a gente vem em Moore, e vamos fazer uma, vamos duplicar essa linha, ela até construiu do lado, que não vai ser muito interessante para nós, vamos ver, vamos ver se a gente pode reformar já isso aqui, destruiu em pedação, né, mas tudo bem, lado de cá, isso, começou, agora sim, confirma, perfeito, vamos ver se a gente tem como fazer agora, uma para o outro lado, né, bom, mais ou menos isso, testando as possibilidades, né, a gente está aprendendo, na verdade, vou dar play, Buildings Upkeep, A gente tem a manutenção das construções, ele deixou a gente bem claro aqui, mostrou para a gente que a gente tem que prestar atenção nisso, mais de 10 construções, a gente vai aumentar a manutenção em 200%, né, então, a gente tem que ficar um pouquinho ligado, fazer uma possibilidade de troca aqui, de troca de pista, e aqui também, perfeito, perfeito, legal, aumentamos de boa, mas o grande objetivo não é este, o grande objetivo é a gente chegar, o objetivo desse episódio, né, é a gente chegar aqui, até que ficou bom, até que ficou bom, até que ficou bom, ficou muita curva, né, mas muito curvada, mas o trem pega velocidade, isso é que é mais importante, então, tá bom, tá bom, vamos expandir um pouquinho, as vezes os ângulos de construção não são tão bons, aqui vai ficar realmente muito difícil, bom, muito difícil, arrumei um jeito, ótimo, 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 já está tudo certo, até aqui talvez, e aqui a gente cola, ótimo, confirma, novo contrato, books, a gente tem que prestar atenção nos contratos também, eu estou fazendo construções aleatórias, né, a gente tem que prestar atenção nos contratos, novos contratos, novos contratos, novos contratos, books, a gente não tem condição ainda, coal ore, cidade de Moore, ela está pedindo coal, a gente começou a construir em Moore, foi bom olhar os contratos, né, interessante, a gente tem uma construção em Moore, e de repente a gente pode transportar, coal ore para Moore, coal ore, nós temos aqui, coal, carvão, né, vamos fazer esse contrato, vamos fazer esse contrato, não era o plano, não era o plano, mas é interessante, 42 carregamentos de coal em 1500 dias, é uma missão interessante, é uma missão interessante, nós temos 200 mil, dá para a gente tranquilamente fazer essa missão, eu tinha um planejamento, mas mudou, tudo bem, não é nada, não pega nada, eu queria fazer assim, é, eu acho que seria melhor assim, perfeito, Perfeito, então a gente vai poder levar carvão, agora tranquilamente, para a cidade, mas antes de levar o carvão, como a gente tem 200 mil, a gente vai comprar a mina de carvão, por 75 mil, está comprada, está comprada, agora a gente tem que ter uma warehouse aqui, compra a terra, compramos a terra, e vamos construir uma warehouse, que é um armazém, pronto, pronto, construímos um armazém, agora a gente vai começar a estocar, ou não, né, ou não, a gente poderia estocar um pouco o carvão no armazém, mas aí o movimento não vai ficar automático, vamos colocar um trem, para fazer isso automaticamente, né, vamos fazer um trem, é, de carvão para a moa, ok? Bem simples, Compramos uma John Bull, adicionar a estação, a gente vai colocar a Hunting Beach, para a moa, aqui ele vai carregar, o carvão, Ele pode levar até isso, fica, vai ficar bem cheio, e lento, né? É, eu acho que eu vou fazer assim, porque ele não vai voltar com nada de Moore, não vai ser um trem muito lucrativo para nós, mas o contrato vai valer a pena, Em Moore, ele não vai pegar nada, não vai levar nada, a gente poderia trazer um pouco de correspondência, não, Nem Moore não tem nem correspondência, não tem um, um, uma, uma agência do correio, né? O que é o caso aqui em Stanford, por exemplo, eu construí um trem, Ainda agorinha, que levava a carne que a gente tem aqui em, em New Rochelle, né, New Rochelle, Para Stanford, ele vem com carne e volta com correio para New Rochelle, certo? Então é bem, é, é bem tranquilo nesse sentido, mas aqui, por exemplo, nós não temos, é, uma, a correspondência, né, Um, 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 uma agência de correspondência, Ok, é, fizemos o trem, perfeito, ele vai fazer isso, mas, é, a, 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 a gente tem que ter uma manutenção, né? Vamos construir aqui uma manutenção, A estação, não, vamos construir uma manutenção, repair shop, Tem que upgradear, ok, repair shop, perfeito, ele vai poder fazer manutenção até em dois trens, Porque a gente vai ter, é, tem que ter espaço na estação, tudo bem, por enquanto está tranquilo, Mas a gente vai ter que expandir a pista também, né, mas, é, a gente não tem dinheiro, Vamos deixar a operação começar um pouquinho, né, e vamos, vamos assinar o contrato, Pausa, tem doze, perdi ele, vai fazer a operação, pode vir aqui direto, Perfeito, vai fazer manutenção aqui, apply, play, agora sim, ele vai sair, Ok, tranquilo, perfeito, nice, é, e a gente vai assinar esse contrato, Assinado, contato assinado, tem uma, 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 uma penalidade, Para ser que a gente não, não cumpria, entregar carvão, em mil e quinhentos dias, Vou fazer mais um trem, para fazer um trem e copiar, aqui, a gente vem no tem doze, Comprar um novo trem, ele já está com o esquema, E ele vai fazer o caminho, a gente tem um contrato, a gente tem um objetivo, né, a gente tem, ó, está passando muito rápido, está passando muito, muito rápido, Muito, muito rápido, eu vou fazer um upgrade aqui nessa, 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 nessa estação, Para que a gente construa duas pistas, Vai ser fácil a construção, Só nove mil, perfeição, Então, agora a gente está mais de boa, Mil e quinhentos dias, para a gente cumprir esse contrato, A gente vai ter que entregar, é, essas quantidades de carvão, Quarenta e dois, essa quantidade de carvão, né, Vamos ver se a gente consegue, Vamos ver se a gente consegue, os trens estão indo, Aproveita para observar um pouco o movimento da nossa, da nossa rede, Nada impede da gente fazer o movimento que a gente queria fazer também, Com a madeira, né, Mas a gente vai cumprir um contrato, De boa, é, Por que que os trens pararam aqui, se tem um trem aqui, Ah, eles podem vir, podem vir, Isso, Trem 11, o que ele está fazendo? Ah, normal, normal está fazendo o caminho dele, normal, Parado no sinal aqui, Também meio desnecessário, essa troca dele ali de pista, Vamos ver como é que eles se comportam, né, A gente vai colocar um tráfego intenso nas, nas linhas, Né, nos nossos trilhos, E vamos ver como é que isso, é, é, procede, Eles sempre param na estação, Deveria passar direto, né, poder passar direto também, Aqui um sinal, Agora a gente vai carregar o nosso carvão, Pegando um pouco de grana também, capitalizando um pouquinho, né, Deixando o jogo rolar, Para a gente pegar um pouquinho de grana, Abasteceu, É caro o abastecimento, né, Terminou a manutenção, Nem precisava, né, Nem precisava, vamos ver o estado dos nossos trens, Vou colocar a manutenção aqui para eles fazerem, Esse está de boa, parece, Vamos dar uma administrada neles, New Rochelle, Manutenção, Norfolk, Está de boa, Mas também faz uma manutenção, Vários trens vão fazer manutenção agora, Esse aqui precisa muito, New Rochelle, Ah, é a condição ao contrário, né, quando está aqui é que está ruim, quando está cheio assim está bom, Esse está ruim, vai fazer manutenção, Esse precisa também, É o contrário do que parece, né, quando está vazio está precisando, esse está programado, Eu não sei se tem alguma maneira de a manutenção ficar automática, né, não sei, Vamos ver como é que está nosso objetivo, 1.459 dias para a gente cumprir, parece complexo, né, o nosso objetivo, Cadê os nossos trens de carvão, Está aqui, Já tem um cheio partindo para lá, O outro encheu agora e partiu também, É hora de fazer mais um, Acho que três trens vão dar conta dessa situação, Desse contrato, né, A multa, 60 mil, Se a gente conseguir cumprir, A gente vai ganhar 200 e, 258 mil, 260 mil na verdade, 70 mil de multa, Então a gente tem que fazer esse contrato, Vamos botar mais um? É simples, T12, Copiar, Ok, Ele já partiu? Já partiu, O trem 14, Ok, Eu acho que agora a gente tem um número, Interessante de trens, Não sei se eles vão conseguir cumprir a tarefa, A tarefa deles, né, Vamos ver como é que está nossa situação de carne aqui, Sempre da grana, É, já está cheio, Vamos fazer a usina trabalhar, Só que eu teria que melhorar um pouquinho essa, Essa organização, Vender um pouco de carne para a cidade, Vender um pouco de carne para a cidade, Pronto, Capitalizamos mais uma grana, Sou nice, Tem set quebrou, Quebrou na beira da estação, Não sei também, Chega a ser, Ele está com uma anotação programada, Ele quebra um segundo antes da estação, Brincadeira, Será que vamos cumprir nosso contrato? Ó, acho que o primeiro trem está chegando, É, exatamente o primeiro trem, Entregou, Ó, Pausa, Tem uma casa especial, Nós perdemos um carregamento, Não perdemos o dinheiro, Mas a gente não entregou no lugar que deveria entregar, Né, eu não sabia desse detalhe, Normal, estamos aprendendo, Mas agora o trem 13, Desculpem, Ele não vai fazer a mesma coisa, Vai descarregar aqui, Perfeito? Então a gente vai cumprir o contrato, Trem 13 vai fazer isso, O trem 14 também é a mesma coisa, Agora sim, Agora sim a gente vai cumprir o contrato, Vamos verificar o trem 13, Vamos consertar o trem 12, Tem que botar na casa certa, Ah não, load não é, Load é a mesma coisa, O problema é que no unload, Tem que entregar no lugar certo, Tem que entregar no lugar do contrato, Aqui nós temos uma impressora, Estava olhando a economia também local, Aqui nós temos uma refinaria, Refinaria não, Uma siderúrgica, Vamos ver se a gente vai cumprir agora, Ele deve entregar aqui, A gente perdeu um tempinho, Conseguimos entregar 3, Falta bastante, Faltam bastante, E a gente tem 1400 dias, Está relativamente apertado isso, Né, Talvez os trens teriam que partir mais cheios, Eu não sei, Mais cheios? Não sei, Tem um trem 14 partindo agora, É relativamente barato, A gente colocar os trens para fazer isso, Depois a gente pode colocar os trens para fazer outra coisa, Mas é relativamente barato, Não sei se a gente vai conseguir cumprir o prazo, Meus amigos, Vamos fazer mais um, Vamos fazer mais um, Por, Para a gente se prevenir, Está entregando aqui eu acho, Contrato, Ok, Está aí, Seria o trem 15, Está aí, Então é isso minha gente, Vou ficar por aqui, Estou guardando as dicas e conselhos dos senhores, Fizemos um belo contrato, Vamos ver se a gente vai conseguir cumprir, Né, Seria interessante, Um beijo, Um abraço, Isso é importante mesmo, E até a próxima, Fui! Tchau, 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 Tchau,